E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer o seu próprio mockup aqui Dessa vez é a imagem aqui de uma mão segurando o smartphone Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo Beleza? Então bora lá Bom, primeiramente a gente vai fazer o seguinte Vamos configurar o nosso Photoshop pra fazer aqui o nosso mockup Eu utilizo a versão CS6, mas você pode utilizar as versões mais pra frente também Beleza? Então vou aqui em arquivo, novo Aqui em arquivo, como eu vou fazer essa postagem pra mídias sociais Eu vou colocar aqui em pixels, tá bom? Pica aqui na setinha e escolhe pixels E aqui em largura eu vou colocar 1080 por altura 1080 Resolução a gente sempre coloca 300 dpi E aqui, em modo de cores, você clica na setinha e escolhe RGB Caso o seu já esteja RGB, você não precisa configurar e dar um ok Ele vai criar aqui esse arquivo aqui E pra nosso efeito, você vai na internet mesmo E vamos digitar aqui no Google Mão segurando celular Vamos clicar aqui na aba imagem Na aba imagem, vamos fazer o seguinte Aqui em ferramentas, você vai clicar na setinha Vai abrir aqui a opção de ferramentas E aqui tem a cor Clica na setinha de cor e escolha transparente Por que isso? Porque ele só vai dar imagens com fundo transparente Olha só Se eu clicar na imagem, ela vai abrir aqui do lado com fundo transparente Fica esses quadriculados aqui em escuro Tá dizendo que tá com fundo transparente Escolher aqui algumas imagens, olha só Essa daqui também tá com fundo transparente E assim tem várias imagens que você pode utilizar Tá, olha só Essa daqui também tá com fundo transparente Mas eu vou escolher essa daqui, ó Pra você entender como funciona o mockup Selecionei a imagem Vou clicar aqui em mudar o direito Salvar a imagem como Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo Pra ficar mais fácil Vou clicar aqui em salvar Pronto, salvamos aqui a nossa imagem Vamos voltar para o Photoshop Aqui no Photoshop você vai aqui em arquivo Inserir Ou nas versões mais atuais No menu Vamos aqui em inserir Pegando aqui a imagem Vou clicar aqui em inserir Você pode diminuir ela Segurando o shift do seu teclado Levando o mouse nas extremidades Vai ficar essa setinha reta com duas pontas Então você segura o shift Deixa pressionado Clica e arrasta para diminuir Para não perder a proporção Colocar mais ou menos aqui Vou clicar nessa setinha aqui em cima Da setinha verde Desse vezinho aqui, ó Colocar a imagem, né Feito isso Ela está aqui Agora vamos começar a fazer O nosso efeito de mockup Como é que a gente faz isso? Aqui nessa setinha preta Abaixo dela O seu pode estar aqui Com a ferramenta elipse Então pra você abrir ela aqui Basta clicar com o botão direito Na ferramenta elipse aqui, ó E vamos escolher aqui Ferramenta retângulo Aqui embaixo Você pode configurar as cores Aqui embaixo Ou aqui em cima Do Photoshop Vou aqui embaixo Nesse quadradinho aqui Você vai dar dois cliques E vamos escolher uma cor aleatória Só pra gente marcar O nosso A nossa imagem Eu vou colocar aqui No preto Vou dar um ok E agora eu vou clicar Segurar o clique E arrastar Aqui Pra fazer o nosso retângulo Caso o seu Tenha ficado uma parte maior Ou menor Você pode dar um zoom Apertando o ctrl mais Tá bom? Segura o ctrl E vai apertando a tecla mais E você consegue dar o zoom No Photoshop Volta na ferramenta Mover Que é essa primeira Ele vai aparecer Esses pontilhados Caso a sua imagem Não apareça Esses pontilhados É porque Essa opção aqui De mostrar contorno Está desmarcada Então você deixa Marcada E ela aparece Esses pontilhados Aqui Aqui você pode Puxar ele E regular Aqui Vou puxar ele Bem aqui Vou dar um zoom Aqui embaixo Ver se está Direitinho aqui Coloquei na opção Que eu quero Pronto Agora Vou dar Um enter Pra finalizar o processo Aqui está o retângulo 1 Nesse retângulo 1 Do jeito que está aqui Você vai clicar Com o botão direito Do mouse em cima dele Aqui olha só Então o nome é retângulo 1 Você vai passar o mouse Aqui do lado Vai clicar com o botão direito E vamos aqui Escolher a opção Converter em objeto inteligente Pronto Convertemos O que é que isso acontece Agora Tudo que eu fizer De efeito aqui Nesse retângulo Quando eu aplicar A imagem dentro dele Ele vai ficar Na forma que eu colocar O retângulo Então olha só Está aqui Então pra colocar A nossa imagem aqui dentro Como é que a gente faz Venho aqui na opção Do retângulo 1 Está aqui Está preto Então você vai dar Dois cliques rápidos Em cima do retângulo preto Vai aparecer Essa caixinha aqui E você vai dar Um ok E abriu aqui Agora você vai colocar A sua imagem De acordo com a sua preferência Então olha só Vamos aqui em arquivo Inserir E vamos pegar A nossa imagem Eu vou colocar A mesma imagem Da imagem lá Do post que eu fiz Então olha só Cliquei aqui em inserir Veio pra cá E vamos dar Do momento que você clica No xizinho Vai aparecer Essa opção aqui Salvar alterações De documento Do adobe photoshop Então você vai clicar Em sim E ele automaticamente Ele vai A imagem vai ficar Dentro Aqui do Do celular Como se estivesse Dentro do celular Tá bom E olha só Pra colocar a imagem Aqui atrás Dessa parte branca O que é que você faz Você vai clicar aqui Na camada plano de fundo Deixa marcado plano de fundo E vou colocar a imagem Por detrás dela Vamos aqui em arquivo Inserir Lembrando que as versões Mais atuais Do photoshop É no menu arquivo Colocar incorporados Então olha só Coloquei aqui Vou colocar essa imagem Vou clicar aqui Em inserir Vou clicar no enter Pra finalizar o processo E temos aqui Na imagem Da mão segurando o celular Você pode clicar nela E com o botão direito Do mouse Você vai clicar agora E vamos Opções de mesclagem E aqui em opções de mesclagem Vamos colocar uma sombra projetada Nessa imagem Pra não ficar Essa imagem muito chapada Então olha só Vamos aqui no nome Sombra projetada Você vai clicar em cima Do nome sombra projetada Ele abriu aqui Essas opções Se você tivesse clicado Só na opção aqui Do vezinho Ele não ia aparecer Essa opção aqui Tá bom Então você clica em cima Do nome sombra projetada E aqui temos a opção Opacidade Você pode aumentar a opacidade Colocar aqui Em 100 Só pra você visualizar A distância Você pode clicar nela E colocar a distância Da sombra Vou colocar mais ou menos Aqui em 36 E aqui o tamanho Você pode clicar E ele vai dar Uma esfumaçada Na sombra Colocar mais ou menos Aqui em 55 65 Na verdade Então vou dar um ok E temos o efeito De sombra Aqui na imagem Pra trocar a imagem Do seu mockup Você vai fazer o seguinte Aqui no retângulo 1 Você pode renomear ele Vou dar dois cliques Em cima do nome retângulo 1 E vou renomear aqui Mockup Vou dar dois cliques Em cima Vou dar um ok Abriu aqui Eu vou tirar o olhinho Dessa imagem Caso você não queira mais ela Vai ficar com fundo transparente Vou bater em aqui Vou inserir E pode escolher outra imagem Vou colocar uma imagem De tamanho diferente Pra você entender Como funciona o seu mockup Vou clicar aqui Só o nome da logomarta dele Vou clicar aqui em inserir Vou clicar no Vzinho aqui Pra finalizar o processo Como o meu celular Ele tem uma imagem Atrás Se eu não ativar um plano de fundo aqui Deixar transparente Olha só o que que acontece Vou clicar no Xzinho aqui Sim Pra salvar E olha só Ele vai aplicar A logomarta Por cima Da imagem Tá bom Não é isso que eu quero Então eu vou dar dois cliques aqui novamente No mockup Ok E vou ativar essa Camada do preto aqui Coloquei aqui Você pode regular Colocar outra imagem aqui E ficar ao seu critério Você só tem que deixar Ativa essas opções aqui Cliquei no Xzinho Sim E olha só Beleza? Mas poxa Tim Essa imagem aqui Ela tá com Uma perspectiva Como é que a gente aplica Essas perspectivas aqui? Bom, vamos lá Eu vou criar novamente Um arquivo novo Com as dimensões Que eu tô utilizando 1080 Por 1080 Dá aqui resolução 300 DPI Cores RGB Vou dar um OK E eu vou pegar essa imagem Como base aqui Tá? Então só pegar ela aqui Só pra você entender Você abriu sua imagem Vou colocar ela aqui do lado Só aumentar ela aqui Pra vocês Pronto Tem uma imagem aqui Com o celular Nas perspectivas E como é que a gente faz isso aqui? Pega o retângulo Vamos criar um retângulo aqui Mais ou menos desse tamanho Nesse retângulo Eu vou pegar a ferramenta Seleção É mover E vou só regular aqui O tamanho dele aqui Tá? Pronto Após isso Você fez o retângulo Vamos clicar com o botão direito Em cima dele Converter objeto inteligente Agora Vamos fazer o efeito De perspectiva Com ele selecionado Vamos apertar CTRL T Vai aparecer Essa caixinha aqui Esse X Aqui no centro E o que é que você vai fazer? Segurando o CTRL Do seu teclado Você vai levar o mouse Nesse pontinho aqui Nas extremidades Olha só Deixa o CTRL pressionado Passa o mouse Aqui vai ficar a setinha branca Então você vai clicar E puxar ele Pra Colocar na posição Do celular Então eu venho aqui em cima Segurando o CTRL Eu não estou soltando E a gente vai Modelando aqui O nosso Mocap Então olha só Venho aqui E aqui Feito isso Vamos dar um Enter Temos aqui A tela Já colocada Na posição Mas por que que eu Transformei ele Em objeto inteligente Antes de fazer Essa modificação Porque se eu tivesse feito Essa modificação Antes de transformar Quando eu viesse aqui No meu mocap Deixa eu só renomear Aqui Quando eu viesse aqui No meu mocap E desse dois cliques Aqui E der um ok Ele não ia aparecer Dessa forma Aqui Na posição correta Ele ia ficar Na posição que você fez A modelagem Então aqui Basta você vir em arquivo Inserir Colocar a imagem De sua escolha Clicamos em inserir Aqui eu vou Puxar ele aqui Pra baixo Pra que ele Complete toda a imagem Porque essa tela preta Corresponde a tela Do celular Feito isso Eu vou dar um enter E vou nesse x Aqui E vou clicar em 5 Pra salvar E automaticamente Ele coloca aqui Na proporção Do seu celular Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtam os vídeos Aí Comendem Se inscrevam em nosso canal Isso ajuda pra caramba Valeu Tchau Tchau